Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Então, bora para o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e se inscreva no canal para não perder nada, principalmente ativar o sininho, que é o mais importante. E depois que vocês fizerem todas essas etapas, eu convido vocês a seguir a gente no Mixer. Nossa meta é 500 likes para a gente estar conseguindo sortear o jogo Vigor, galera. Então, quer acompanhar o jogo Vigor? Quer jogar o jogo Vigor? 500 seguidores lá na nossa página do Mixer lá. Bora seguir. Então, vamos falar um pouquinho sobre o DayZ agora, né, mano? Chega de enrolação. DayZ chega ao Xbox ainda este mês. Como assim, Metrala? Nós temos apenas alguns dias e já chega? Sim, galera. DayZ, o título da Boemia Interativa, chegará ao programa Xbox Game Preview em 29 de agosto. Sim, galera. Daqui a alguns dias eu estou gravando este jogo aqui, este jogo não, este vídeo, no dia 24 do 8, no dia 29 de agosto, ele vai estar chegando aí através do Xbox Game Preview. Sim, a novidade foi anunciada durante um episódio especial do Insider do Xbox na Gamescom 2018, né, que estava acontecendo, eu acho que hoje é o último dia, se eu não estou enganado, do dia 21 ao dia 24. E o game, cara, é inspirado em locais reais como na República Tcheca. Sim, no jogo será possível interagir com outros jogadores, como eu havia dito, né, de forma que você quiser. De repente você quer aí só trocar uma ideia de boa ou você quer enfrentá-lo. Sim, terá um sistema aí de enfrentar os jogadores. Dentre as mecânicas, há a possibilidade de comer carne humana, mas terá grandes consequências se você fizer isso. E, mano, se você perder sangue, por exemplo, se você se machucou, perdeu sangue lá e tal, você vai ter a necessidade de repor. Sim, vai ter que repor o sangue, mano. E, mano, a mecânica do jogo, ela está incrível. Através do sistema aí de melhoramento sempre, ele foi lançado, não sei se vocês se recordam, ele foi lançado na Steam em 2013, né, e agora ele foi relançado para PC e com a mecânica totalmente diferente, onde existe essa possibilidade. E, sabe, sim, se você perder sangue em reposição, possibilidade de comer carne humana, mas terá consequência, dentre outras coisas mais, cara. Então, mano, não se deixe enganar, o jogo chegará sim, Xbox Preview, no dia 29. Mano, e tá? Mano, tá zica. Eu vou tentar deixar uma print do que eu tenho aqui no meu console, porque eu consegui, em primeira mão, aí, tá capturando uma imagem do Xbox. Sim, eu fui, adicionei um gringo, o gringo tem um jogo, porque lá nos Estados Unidos já tem gente jogando, né, que já saiu. E eu estou aqui com o jogo aqui em primeira mão para vocês, né, mano. Então, nós vamos conseguir estar jogando o jogo em breve para vocês e trazendo várias lives. Então, segue no mixer e fora que o jogo vai ser optimizado para 4K. Sim, galera, então, mano, vai ser louco o jogo. Então, as informações aí é direto da Gamescom. Para quem quiser conferir, é basta dar uma olhadinha aí no sistema aí da Gamescom, o Xbox Insider que teve aí, onde eles fizeram aí um baita de um programaço aí, um sistema especial. Então, já sabe, né, like, favorito, se inscreve no canal de Meta, tamo junto, é nóis. Valeu, MetaGame, com mais um vídeo para vocês e fui! MetaGame, com mais um vídeo para vocês. MetaGame, com mais um vídeo para vocês. Agora é todo homem por si mesmo. Fique vivo. Este lugar vai testar você, batar você, batar você, batar você, batar você, se você deixe.